Serra das Arara, hein? É Subindo aqui do Rio de Janeiro Pra chegar em São Paulo Essa serra é grande, hein? É subida, mas Tem lugar aqui que o limite é 80, bicho Olha aí, ó O lugar desse subindo Os carreteiros sobem, meu amigo Sobe fervendo, viu? Teve um ali que subiu na curva Chega a levantar o pneu Falou